Olá, Páginas Amarelas recebe hoje o deputado federal, diplomata e ex-ministro da cultura, Marcelo Calero. Bem-vindo, obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado a vocês pelo convite. Um prazer estar aqui na revista Veja mais uma vez. Obrigado. Vamos começar, deputado, falando de política já. Pensando em 2020, o senhor vai ser candidato à prefeitura do Rio? Nossa, pergunta na lata já, né? Olha, eu acho que mais do que um projeto pessoal, o que a gente precisa no Rio é um governo de reconstrução. Todas as pessoas que amam o Rio de Janeiro estiveram na cidade recentemente e, em especial, os cariocas, sabem muito bem o que é não ter uma prefeitura. É a situação que a gente vive atual. O prefeito Marcelo Crivella, eu acho que não entendeu ainda, depois de quase terminado o seu mandato, o que é ser prefeito do Rio de Janeiro, o que isso representa. Até do ponto de vista histórico, né? A cidade que foi capital do país durante tanto tempo, depois teve a sua autonomia por meio da cidade-estado da Guanabara e sofreu processos de esvaziamento, sofreu por não ter nenhuma reparação quando deixou de ser capital. Houve a fusão feita pela ditadura militar, sem qualquer tipo de consulta, nem ao antigo estado do Rio, nem ao estado da Guanabara. Enfim, uma cidade com tantas peculiaridades que continua sendo a síntese e a vitrine do Brasil, está abandonada. É uma situação de abandono a olhos vistos. E por essa razão, eu acho que todas essas forças que buscam um diálogo, um equilíbrio, que não estão nem à extrema esquerda, nem à extrema direita, que não participam desse fla-flu, essas forças, elas entendem a responsabilidade que têm nas eleições do Rio de nós construirmos uma candidatura única. Construirmos uma candidatura que dê aos cariocas essa resposta. Primeiro, como eu falei, de reconstrução, essa resposta de amor à cidade, de uma administração pública que seja eficiente e que não esteja nessa dinâmica, dessa polarização enlouquecida que a política do Brasil vive. Então, mais do que um nome, Léo, e aí não sei se vai ser ou Marcelo Calero, se vai ser outra pessoa, nós estamos numa composição muito honesta, sincera e transparente em favor do Rio de Janeiro. Mas as conversas já começaram. As conversas já começaram e, claro que a política tem o seu tempo, nós temos que respeitar o calendário eleitoral também. Nós, como um partido cidadania, que, como eu falei, é um partido que busca estar no equilíbrio, é um partido independente, nós acreditamos que temos uma responsabilidade nesse processo. E, mais do que o partido, também os movimentos dos quais eu participo, e que, aliás, tem o cidadania como, digamos, uma agremiação preferencial. E aí eu não posso deixar de me referir, Léo, ao movimento Livres, do qual eu faço parte, o movimento Agora. Esses movimentos, eles entendem que tem o seu papel também nessas eleições do Rio de Janeiro. E esses movimentos, por que eles são necessários? Eles não ocupam um espaço que já é dos partidos? Olha, Léo, eu acho que os movimentos, eles trazem uma resposta mais de acordo, mais sintonizada com o que a população entende que a política deve ser. Porque, veja, os partidos no Brasil, eles se tornaram estruturas muito arcaicas. Eu acho que quem faz essa leitura de uma maneira muito lúcida é o presidente do meu partido, Roberto Freire, se tornaram estruturas mais cartoriais. Essa institucionalidade do partido, ou dos partidos, acabou, de certa forma, fazendo com que eles se descolassem dos anseios da sociedade. Os movimentos, ao contrário, eles, por não terem essas amarras institucionais, eles conseguem estar muito mais próximos da população, seja por conta da utilização das redes sociais, seja por conta de trazerem pessoas, poderem trazer especialistas que não têm receio de entrar numa estrutura mais arcaica, como eu falei, como é um partido. Então, a gente consegue trazer realmente um arejamento maior. E aí, claro, o Agora e o Livres, movimentos dos quais eu faço parte, eles conseguem formatar mensagens muito consistentes. E quando tem, desculpa te interromper, quando tem um conflito entre a orientação do partido e os valores desses movimentos, quando tem um conflito, o que deve prevalecer? Olha, aí... Aconteceu com a reforma da Previdência... E com a Tabata. Com a Tabata, que é o grande exemplo disso. É o grande exemplo, né? Aí eu acho que depende muito do partido e depende muito do movimento. Vou te explicar por quê. Tanto o Agora quanto o Livres assinaram, com o Cidadania e com os outros partidos também, acordos pelos quais ficava claro que nós manteríamos a nossa linha. Os eleitos manteriam as suas linhas de ação, de pensamento, ideológicas, enfim... Ainda que tivessem sido eleitos por aquele partido. Nós fizemos esse acordo e esse acordo foi assinado. O Cidadania é um partido que respeita os acordos que faz. Eventualmente... Até hoje não aconteceu, mas eventualmente, se o Livres ou o Agora tiverem uma orientação diversa da do partido e eu decidir me filiar à orientação desses movimentos, o Cidadania vai respeitar porque assinou esse acordo. Agora, eu não posso dar pitaco sobre o acordo que o Movimento Acredito fez com o PDT. Entendo eu, pelos elementos que foram trazidos à imprensa, que a situação do Acredito era muito similar à situação do Livres e do Agora. Ou seja, o PDT sabia que, havendo um choque, os deputados poderiam aderir à opinião do movimento e não à do partido. E o senhor acha natural que, de repente, esses movimentos se tornem partidos políticos de fato? Essa é uma discussão muito interessante. O que eu acho é o seguinte. O Livres, por exemplo, no passado, esteve muito próximo de se tornar um partido. O que eu acho que tem que acontecer é que não pode haver uma demonização nem dos partidos, nem dos movimentos. Se, eventualmente, no processo de amadurecimento político, esses movimentos entenderem que estarão melhor representados ou terão a sua ação ampliada, mais abrangente, mais efetiva, na medida em que se torne um partido, acho que esse pode ser um caminho que eles queiram trilhar. Hoje, falando para você muito francamente, nem o Livres e nem o Agora tem a pretensão de se tornarem, melhor dizendo, um partido. Nós estamos muito bem acomodados. Alguns de nós estamos no Novo, outros estão, como eu, no Cidadania. Enfim, nós estamos bem acomodados nas estruturas partidárias que escolhemos para que pudéssemos ser candidatos e, eventualmente, para que pudéssemos ser eleitos. E a gente estava falando do Rio, especialmente do Rio, falando desse clima de Fla-Flu, que é governado pelo Itzel, no Estado pelo Itzel e na Prefeitura pelo Crivella. O senhor acha que essa onda conservadora vai ter fôlego na eleição do ano que vem ou ela deve refregar? Eu não sei se é bem uma onda conservadora, sabe, Leonardo? Eu faço uma análise um pouco diferente. Eu acho que houve, em 2018, uma clara mensagem da população, expressando-se por meio do processo democrático eleitoral, de que ela queria uma mudança contundente em relação a essas estruturas arcaicas que a gente comentava agora. Os candidatos que melhor conduziram essa mensagem foram aqueles capazes de trazer o apoio da população e foram eleitos. O que eu acho que a população agora vai estar muito interessada em saber é o quão efetiva e o quão verdadeira foi essa mudança. Porque veja que há uma diferença entre o discurso e a prática. E nós estamos vendo isso de maneira muito clara no governo Bolsonaro, que vinha com o discurso durante a campanha de apoio às medidas de combate à corrupção, por exemplo, de uma maior institucionalidade da república, respeito aos princípios republicanos que devem reger o Brasil, e que, no entanto, na prática está fazendo o oposto. Não à toa, a popularidade de Bolsonaro só faz cair. O senhor falou em combate à corrupção. Vamos voltar um pouquinho no governo Temer. O senhor assumiu o Ministério da Cultura, o senhor já sabia quem que era a equipe ministerial ali, que era composta de pessoas investigadas. Qual que era a sua expectativa quando o senhor assumiu o Ministério da Cultura? Te surpreendeu o que aconteceu? Olha, eu como diplomata de carreira e servidor do Estado, que sou, nós normalmente não negamos missões que nos são confiadas. Eu vinha de uma gestão muito bem avaliada na Secretaria Municipal de Cultura e acreditei que aquele convite representava, claro, uma maneira de nós fazermos aquelas políticas locais mais efetivas em termos nacionais. Quando a gente é chamado para um cargo desse, é sempre uma honra e uma possibilidade de se fazer. Antes eu estivesse ali, do que alguém com nenhuma experiência na área da cultura, nós sabemos que os ministérios muitas vezes são loteados. A área da cultura, a gente sempre acha que vai ser, de certa forma, blindado, porque é uma área que tem políticas muito próprias, muito técnicas. Então, mais do que simplesmente ver quem estava ali ao lado de Michel Temer, o que me interessava realmente era saber se eu teria autonomia e isso me havia sido garantido, inclusive pelas pessoas que me convidaram para o posto ministerial. Isso era o mais importante. Agora, eu sempre costumo dizer que a intuição de avó nunca erra. E minha avó, quando minha avó muito idosa, ainda viva, graças a Deus, na época ela me disse que eu não ia durar seis meses no ministério. Eu durei cinco meses e 28 dias. Ela quase acertou a previsão na moça. Ela quase acertou na moça. E como que o senhor acha que vai ser lembrado do governo Temer? Um governo marcado pela corrupção a céu aberto. É isso que eu acho mais impressionante. É muito aterrador, me parece, o fato de que no Brasil a gente tem um ex-presidente preso e, na verdade, um outro que foi já preso duas vezes e que é classificado pela Procuradoria-Geral da República como chefe de quadrilha. E eu lembro de cada palavra que Michel Temer me disse no gabinete dele. A política tem dessas coisas, querendo dizer que eu deveria anuir com aquele esquema criminoso que me havia sido apresentado pelo Geddel Vieira Lima. E essa é a questão. Por que eu deixo o governo? Porque eu jamais, em hipótese alguma, admitiria fazer qualquer mal feito em nome de um cargo. Essa que é a diferença, eu acho, entre as pessoas que se apegam ao título e aquelas que sabem a sua missão naquele cargo. Porque depois descobriram, inclusive, que aquele edifício que o Geddel queria que eu aprovasse na ladeira da barra era usado no esquema de lavagem de dinheiro do PMDB da Bahia, segundo a delação de um dos assessores lá da turma do Geddel. Então, veja que simplesmente não se tratava ali de uma licença do IFAM, mas mais do que isso, se tratava de uma eventual anuência do Ministério da Cultura a um esquema de lavagem de dinheiro. E o que o senhor acha do impeachment agora, a essa distância, falando hoje? Olha, o impeachment tal qual o processo, do ponto de vista constitucional, ele não tem nenhum tipo de problema. É uma medida determinada pela Constituição. O que hoje se entende muito claramente é que havia interesses espúrios por trás daquele impeachment. O que não significa que ele foi ilegítimo. Havia pessoas que instrumentalizaram o impeachment em favor dos interesses delas. Agora, nós sabemos que o governo do PT é marcado pela corrupção, o governo da Dilma é marcado pela ineficiência. Ou seja, esses interesses que eventualmente tenham instrumentalizado o impeachment em seu favor não desmerecem o impeachment tal qual. Essa, acho que é a análise que precisa ser feita. Havia um interesse legítimo da população que foi às urnas, às ruas, perdão, pediu o impeachment. Havia um interesse legítimo das forças políticas, de muitas forças políticas que votaram a favor do impeachment. Havia uma situação de total descalabro. O processo de impeachment legítimo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista constitucional. Agora, houve uma turma que se aproveitou dele. Mas do ponto de vista político, foi um erro? Eu não considero que tenha sido um erro. Até porque é muito fácil a gente falar agora, ser profeta do passado. Eu acho que ali estava muito claro uma situação de deterioração generalizada do Brasil. Agora, a minha percepção é que hoje a melhor saída, e eu acho que cabia ao PT construir isso, era a antecipação das eleições. Porque, no final, esse consórcio PT e PMDB, está muito claro que era o consórcio da ladruagem. Estavam consorciados. E eu acho que o que há de mais essa disfarçatez por parte do PT, principalmente, do PMDB também, mas desses dois sócios, de um jogarem a culpa no outro, sem entender que, na realidade, ou não lembrando convenientemente, de que eles estavam juntos, de que havia ali um consórcio, um consórcio do mal. Vamos falar um pouquinho de cultura agora também? Vamos. O que o senhor achou das mudanças que o governo promoveu na lei de incentivo à cultura? Olha, essas mudanças, elas, na realidade, foram, muitas delas a gente questiona, inclusive, a sua legalidade, porque entendemos que ultrapassaram o poder regulamentar. Eu queria chamar a atenção para o fato de que a Comissão de Cultura da Câmara, recentemente, num exercício muito interessante de, digamos, de construção de um entendimento, ele fez mudanças, essa comissão fez mudanças importantes na lei Rouanet, que vão agora seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Essas, sim, mudanças muito mais consistentes, eu entendo, indo na direção do fortalecimento do Fundo Nacional de Cultura, da criação efetiva dos FICARTs, que são os títulos para projetos culturais que tenham capacidade lucrativa. Então, a mudança que a Comissão de Cultura fez, essa, sim, é uma mudança idônea. Agora, o que eu queria chamar a atenção é o seguinte, Leonardo, mais do que simplesmente falar de lei Rouanet. Nós precisamos entender, o Brasil precisa entender, uma vez por todas, de que quando a gente fala de política cultural, parar com essa historinha de que é para dar dinheiro para artista, para artista mamar nas tetas, vamos parar com esse negócio. Porque tudo no Brasil virou uma razão para se ideologizar tudo. Isso é porque as críticas mais recorrentes à lei Rouanet, a concentração de projetos no eixo Rio-São Paulo e o financiamento de projetos que, de repente, em tese, não precisariam de dinheiro. Teve um desvirtuamento disso ou uma incompreensão? Qual é o problema? A lei Rouanet, vamos lá, muito rapidamente falar, Leonardo, porque isso aqui dava uma entrevista só para falar disso, mas o fato é que a lei Rouanet foi pensada em três pilares. Era o Mecenato, o Fundo Nacional de Cultura e os títulos para financiamento de projetos culturais lucrativos, os FICARTE. O grande problema é que desse tripé só foi para frente o Mecenato, que é o mecanismo de financiamento à cultura mais liberal que existe. Por meio dele, as empresas investem em projetos culturais que sejam do seu apreço. Então, veja, na medida em que só o Mecenato foi para frente, todos os projetos culturais têm apenas um guichê para recorrer. Que é o guichê do Mecenato. O que nós queremos? É que a lei Rouanet seja implementada, de fato, em sua inteireza. Ou seja, que os projetos pequenos tenham um Fundo Nacional de Cultura para os iniciantes, que os projetos lucrativos possam lançar títulos no mercado para poderem se financiar, os FICARTE. Aí sim, e o Mecenato para aqueles projetos, digamos, que estão no meio do caminho. Por exemplo, museus. Eu garanto a você o seguinte, Leonardo, não existe um museu no Brasil hoje que não dependa da lei Rouanet para a sua sobrevivência. Então, nós queremos o quê? Acabar com a lei Rouanet e ser um país sem museus? E eu vou te dizer uma coisa. Poucos são os museus no mundo que são autossustentáveis. Os museus de Nova York, por exemplo, os Estados Unidos estão na moda aqui no Brasil, parece que virou modelo para tudo. Não existe um museu naquela cidade que não receba algum tipo de recurso público, seja por meio dos endowments, que são os fundos que foram deixados por beneméritos, então não deixa de ser também uma poupança que foi deixada para eles, seja por meio de consignação direta no orçamento público da cidade. Mas falta uma tradição no Brasil dessa cultura? Sem dúvida alguma. Agora a gente não consegue mudar isso na noite por dia. E mais do que isso, enquanto isso não estiver vivo, a gente faz o quê? Não tem museu? Não tem projeto cultural? Então, assim, o Estado... E como se sustenta? O Estado precisa investir diretamente. E a gente precisa entender que investimento em cultura ou aplicação de recursos em cultura é investimento. Isso move a economia. Quando você, por exemplo, tem aqui em São Paulo, né, essa miríade de musicais, as pessoas vêm para cá para assistir, e depois vão no restaurante, pegam um táxi, é o pipoqueiro. Então, isso é a economia criativa, a economia do futuro. As pessoas ainda pensam em economia como a economia da indústria do chaminé. Da chaminé, né? Aí, o governador, o prefeito vão lá e dizem, olha, trouxe aqui a indústria tal, vou gerar tantos mil empregos. É porque é mais visível, dá para fazer marketing, né? Mas tem dinheiro para o Estado fazer isso hoje? Tem que ter. Isso é uma política. Porque a gente fala muito subsídio da Lei Rouanet, ele representa menos de 1%, 0,6% de todos os subsídios que são dados pelo Estado brasileiro. Então, tem subsídio para a agricultura, tem subsídio para a indústria, tem que ter para a cultura também. Como eu falei, é a indústria moderna. Então, a gente hoje vê uma cruzada do governo Bolsonaro, por exemplo, contra a indústria cinematográfica. Era o que eu ia te perguntar agora. O presidente já ameaçou extinguir a Ancine. Ela é necessária? A Ancine é imprescindível como política pública de Estado. Todos os países têm, de uma maneira ou de outra, subsídio. Inclusive, os Estados Unidos, em relação aos estudos de Los Angeles. Mas ela precisa funcionar como uma agência reguladora. E eu destaco aqui o reguladora, que é regular uma atividade criativa, que precisa de total liberdade. Mas a regulação que ela faz é uma regulação porque o mercado é distorcido. Hoje, por exemplo, quando você fala de distribuição, por que a gente precisa de cota de tela? Veja que eu sou de movimento liberal e sou liberal por natureza. Mas a questão é que a gente precisa porque o mercado é distorcido. Se você deixa na mão apenas do mercado, você não consegue botar filme brasileiro para ser exibido. Então, onde, e por isso que eu falo que nós temos que ser liberais, mas considerando o contexto e a história do Brasil, nós não podemos ser liberalóides. Há uma diferença importante aí. Nós precisamos entender que, em todo o nosso histórico, um país onde há desigualdade é latente. Que temos a dívida da escravidão presente em larga medida até hoje. nós não podemos simplesmente fingir que o mercado vai resolver tudo porque não vai. E na cultura, a cultura é uma indústria deficitária por natureza, mas o tipo de emprego que ela gera, a movimentação econômica que ela sustenta é enorme. E todos os países que investem na cultura, eles são países que são agraciados com um grande crescimento econômico. E aí eu me refiro, por exemplo, também uma indústria que está atrelada à indústria do turismo. São indústrias limpas que têm a ver com a valorização do nosso arcabouço. Volta e meia, a gente fala assim, o Brasil é um país sem memória. É ou não é? Todo mundo, em algum momento, pensa ou fala isso. Isso tem a ver com a falta de investimento que a gente tem em cultura. E se nós não investirmos em memória, nós vamos repetir os mesmos erros do passado. E já estamos repetindo. O Bolsonaro, o Nancini, ele falou em criar filtros. Como isso é possível funcionar? Porque não dá para ela abarcar tudo. Como que era antes? O que o senhor acha que é possível fazer? Eu acho muito curioso o Bolsonaro falar isso. Ele que critica tanto a Venezuela, que fala tanto que esses países, os países comunistas, como ele fala, carecem de liberdade. Esse mecanismo que ele chama de filtros nada mais é do que censura. No Brasil, às vezes, a gente tem dificuldade de chamar as coisas para o que elas são. Então, o que o Bolsonaro propôs foi uma censura à Ancine, ou melhor, às atividades cinematográficas brasileiras por meio dos editais da Ancine. E, ao fazê-lo, ele copia modelos de países, como eu falei, como a Venezuela e a China. Então, o que nós precisamos aqui é garantir sempre a liberdade total de criação. Os editais, a Lei Rouanet, não podem fazer qualquer tipo de avaliação do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista de conteúdo, porque isso é dirigismo. Inclusive, nós ingressamos com uma ação popular... Mas ela precisa fazer uma seleção. Claro, mas com base em critérios técnicos, critérios objetivos, que possam ser facilmente analisados em todas as obras, sem qualquer tipo de viés. É assim que é feito. E o Brasil tem experiência em fazer isso, Leonardo, porque nós temos vários editais lançados na área da cultura. Isso funciona muito bem, a gente sabe fazer. A Lei Rouanet faz avaliações sem qualquer tipo de critério subjetivo. Então, o que eu acho é que isso precisa ser preservado a qualquer custo, porque as políticas culturais, inclusive, estão inscritas na nossa Constituição. Artigos 215 e 216. Deputado, o senhor falou em censura e, no início do mês, a Prefeitura do Rio tentou e conseguiu, mesmo que temporariamente, impedir a venda dos quadrinhos por causa de um beijo gay entre dois super-heróis. O que permitiu que isso acontecesse no ano de 2019? Que a gente estivesse discutindo isso agora? Eu acho que alguns políticos, de maneira calhorda, eles viram que isso era um filão a ser explorado. Aproveitando-se aí da boa vontade e, às vezes, até do calor de certas discussões, eles quiseram instrumentalizar. E aí eles usam chavões que, às vezes, soam muito bem para pessoas que têm um coração aberto de boa vontade, que não fazem nada de caso pensado, mas eles conseguem, acabam conseguindo mobilizar essas pessoas, se valendo da boa vontade delas. Então, é muito triste que a gente veja, inclusive, aquela decisão lamentável do judiciário do Rio de Janeiro, do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, que, em boa hora, foi revertida pelo Supremo. E essas tentativas de censura, elas se retroalimentam, porque uma legitima a outra. E se nós começarmos a fazermos concessões a decisões dessa natureza, nós estamos lascados enquanto processo civilizatório. Isso é muito sério. Inclusive, essa tentativa do Bolsonaro de levar a Ancine para Brasília, significa a mesma coisa. É o mesmo espírito que moveu o Juscelino levar a capital para Brasília. Porque deixar o centro de decisão num contexto, num lugar onde está presente a população, onde a população pode fazer pressão, isso representa um grande medo para aqueles que são atores do atraso, como é o caso do Bolsonaro. Então, essa visão, digamos, oligárquica de Brasil, ela se consubstancia em se distanciar de um lugar progressista, como é o Rio de Janeiro. O Chico Buarque, no começo do ano, disse que, pelo ministério que foi formado, era melhor que o Ministério da Cultura não existisse mesmo. O senhor concorda com essa afirmação? Olha, é claro que eu entendo perfeitamente a afirmação do Chico. Tenho várias divergências políticas com ele, mas, enfim, nada substitui a sua genialidade. E eu entendo perfeitamente o que ele terá querido dizer por ocasião disso. A gente, de fato, temia quem poderia ser o ministro da cultura. Mas eu vou dizer que eu tive uma grande decepção com Osmar Terra, porque eu realmente achei que ele fosse se mostrar alguém equilibrado, ponderado, diante de assuntos tão sensíveis e tão essenciais para o Brasil, como eu falei, até do ponto de vista econômico, como são os assuntos da cultura. E o que rapidamente eu vi é ele se transformando também em um agente do atraso, corroborando ainda que indiretamente ataques, como, por exemplo, do diretor da Funarte, a classe artística brasileira, ao mesmo tempo endossando a censura que o Bolsonaro quis impor a Ancine, endossando uma medida estapafúrdia, como é essa que eles pretendem, que nós iremos contestar, como já estamos contestando a eventual ida da Ancine para Brasília. Enfim, eu fiquei muito decepcionado com Osmar Terra. E em outros assuntos também, quando a gente fala, por exemplo, da liberação do uso da cannabis para fins medicinais, ele se coloca também como um claro agente do atraso. Me causa muita espanteza que Osmar Terra, de um estado que sempre foi a vanguarda do Brasil, que é o estado do Rio Grande do Sul, possa estar se prestando a esse papel. O senhor é a favor da descriminalização da maconha? Eu acho que a gente tem que discutir agora de uma forma muito apressada, porque já há elementos suficientes, então, de uma forma célere, melhor dizendo, nós temos que discutir a liberação para uso medicinal, sim. Porque é importante, já tem resultados clínicos. Só para uso medicinal, por enquanto? Eu acho que é o primeiro passo que nós precisamos dar. Agora, veja, eu acho que um dos grandes mares do Brasil é a hipocrisia. A gente não pode ser hipócrita, a gente tem que discutir tudo. A decisão que vai ser tomada vai ser a decisão que vai ser tomada, ao final da discussão. Então, eu acho que é uma discussão importante, mas ela precisa começar pelo que já está provadamente necessário, que é a liberação para uso medicinal. Os casos são múltiplos. Eu sou muito próximo das comunidades de pessoas com doenças raras. Essas comunidades têm se posicionado de forma muito contundente no sentido da liberação. Nós não podemos fazer ouvir de mercador a essa demanda. Deputado, o senhor sempre foi um defensor da Lava Jato. O que o senhor achou da taxa da atuação do ex-juiz Sérgio Moura, agora ministro da Justiça? Acha que ele fez bem ter ido para a política? Olha, essa é uma decisão personalíssima, né? Que eu também já tive que tomar a certa altura. Certamente, ele terá feito um cálculo de que ele teria muito a contribuir por conta da sua experiência, o cálculo que eu também fiz quando decidi aceitar o convite para ir para a cultura. O que eu vejo é um processo contínuo de enfraquecimento do ministro Moura pelo presidente Bolsonaro. Um processo que eu nem acredito que seja contra o Moura, mas é um processo de enfraquecimento geral das instituições do Estado brasileiro, porque o Bolsonaro não entende a importância delas. Outro dia, ele saiu com a pérola de que mais importante do que as instituições são o povo. Só que o povo é um conceito que você manipula muito facilmente, né? Quem é o povo? Eu sempre gosto de lembrar que quando Pilatos levou Cristo e Barrabás, as multidões, ao povo, o povo decidiu liberar quem? Barrabás. Se Pilatos tivesse respeitado as instituições romanas, Cristo estaria solto, porque não havia provas contra ele. Mas ele resolveu ouvir esse conceito, o povo. Então, as instituições servem para proteger o povo. E como é que a gente vê as instituições sendo atacadas por Bolsonaro? Todas as vezes que ele vê que as instituições estão incomodando a ele, aos seus aliados ou à sua família. Então, ele já atacou a Receita Federal, inclusive com aquela situação muito mal explicada do Porto de Itaguaí. Queremos entender por que houve uma intervenção dele ali no sentido de mudar o delegado, sujeito extremamente competente, dedicado, que estava fazendo uma revolução no Porto de Itaguaí. Em boa hora, isso foi barrado. Depois, a sua intervenção na Polícia Federal, perigosíssimo. Inclusive, querendo sobrepor o ministro Moro e mudar o superintendente-geral da Polícia Federal. Um perigo isso. E o próprio Itamaraty, que também entrou em rota de colisão. Porque agora, o Itamaraty, segundo o Bolsonaro, e o próprio ministro Ernesto Araújo, é infestado de gente de esquerda. Quando eles não têm o que falar, eles inventam, eles trazem o espantalho da esquerda. O senhor que é diplomata, pode falar como é que é o... Existe? Tem procedência a isso que ele fala? É menor cabimento. Os diplomatas estão para servir o Estado brasileiro. É das instituições mais respeitadas da República. Eu acho que realmente é inacreditável que nós tenhamos chegado ao ponto de ver o presidente da República, o ministro das Relações Exteriores, achincalhando a história diplomática brasileira, falando um absurdo desse, dizendo, querendo diminuir, deslegitimar o trabalho da diplomacia brasileira, induzindo ou dizendo, querendo dizer que tem esse ou aquele viés. E como diplomata, qual é a sua avaliação do discurso do presidente Bolsonaro na ONU? Olha, é um discurso de um lunático, feito por lunáticos. Eu acho que não tem outra palavra. É uma mescla de teoria da conspiração com meias-verdades. É um discurso que, infelizmente, é a cara desse governo, que vê moinhos de vento, que vê inimigos, e que passa uma mensagem de total discrédito do Brasil na comunidade internacional. Nós podemos achar que isso não tem consequências, e isso tem consequências gravíssimas, porque nós deixamos de ser um interlocutor confiável. Para ser um interlocutor confiável na diplomacia, nós precisamos ter credibilidade e previsibilidade. O nosso comportamento tem que ser mais ou menos previsível, para que as pessoas acreditem no que nós estamos falando e nos acordos que nós estamos fechando. Hoje o Brasil carece tanto de previsibilidade quanto de credibilidade. E o nosso corpo diplomático está sendo achincalhado, Leonardo. O que aconteceu de chamar o embaixador Mauro Vieira para Brasília, para ele não estar em Nova York, chamar o embaixador Fred, que era o alterno, com um telegrama de uma linha? Isso é inacreditável. E o senhor já se manifestou contra a indicação do filho do presidente, o Eduardo Bolsonaro, para a embaixada em Washington. Como evitar isso? O senhor acha possível evitar? Isso é uma imoralidade, do ponto de vista da administração pública. Isso vai contra o princípio da moralidade, vai contra o princípio da impessoalidade, vai contra o princípio da eficiência. Então, nós estamos de novo, como eu já falei aqui hoje, às vezes no Brasil a gente tem dificuldade de chamar as coisas pelo que elas são. Isso é um caso de nepotismo, claro. Nós, o meu partido, ingressou com uma ação no Supremo, estamos aguardando o pronunciamento. Eles ainda não tiveram coragem de mandar a mensagem para o Senado. Quando houver esse encaminhamento, nós tomaremos outras medidas judiciais. Agora, ao fim e ao cabo, eu espero que o Senado da República dê a resposta contundente que essa família merece. Que o Brasil não é uma república das bananas, não é o quintal da casa deles. O Brasil tem instituições, é uma república e merece ser respeitado. E por isso a gente não pode ter o presidente da República mandando o seu filhote para ser embaixador em Washington. Deputado, só para encerrar, uma última pergunta. Qual é a sua avaliação sobre o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro? Que o Bolsonaro já falou que não era prioridade. Quando a matéria for para o plenário, o senhor vai votar contra ou a favor do abandonamento da excludente de licitude? Precisamos enxergar isso com bastante atenção. Não acredito que a redação tal qual hoje é a melhor redação. Nós precisamos melhorar a redação. Mas a redação proposta pelo ministro Moro no pacote... Não me parece correto. Também não parece correto. Não me parece correto. Eu tenho muitas convergências, eu acredito que tem mais convergências do que divergências. Mas até como, digamos, de certa forma, um apoiador, eu digo que essa redação não é feliz. Ela precisa ser melhorada. Agora, o que não deslegitima o pacote, veja, há uma série de medidas que foram propostas, inclusive com base nas 70 medidas de combate à corrupção, da transparência internacional. A única questão é que, como parte do processo e fritura das instituições brasileiras e do ministro Moro, o Bolsonaro já decretou que não é prioridade do governo. Como não é prioridade? Pois não trouxe justamente o Sérgio Moro para que o combate à corrupção e à criminalidade fosse uma das prioridades do governo? Então, quer dizer, a impressão que a gente tem é que, como o Moro é uma pedra no sapato do projeto político do Bolsonaro, eles começam o quê? A dar peteleco no cara para fritar. E o senhor acha que essa prioridade, o Rio, é uma demonstração de que isso é urgente? Essa mudança na lei penal? Olha, o Rio, ele tem uma visibilidade muito grande. Tudo que acontece no Rio repercute internacionalmente, inclusive, de uma forma muito contundente. Mas eu acho que o Brasil, de uma forma geral, mostra que as políticas de segurança pública têm que ser mais eficientes e o processo penal tem que ser mais eficiente. Nós temos muita contribuição do Ministério Público, por exemplo, me refiro aqui à procuradora Monique Schecker, por exemplo, que faz muitos estudos nesse sentido. Qual é a diferença entre os procedimentos? O nível procedimental das investigações no Brasil, ele está muito aquém do que poderia estar. E estados que conseguiram avançar nos procedimentos, na inteligência, na polícia científica, na perícia, são estados que deram respostas melhores em termos de abrandamento de índices de violência. Acho que esse é um caminho. Investir na investigação? Investigação. O Brasil ainda carece de um investimento sério, de levar a investigação criminal e pericial a sério. Tá bom, deputado. Obrigado. Páginas Amarelas termina aqui. Obrigado a todos. Legenda Adriana Zanotto